Boas malta, espero que esteja tudo bem com a sede e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar então um bocado sobre fitness e o que é que tu deves fazer caso queiras começar a treinar porque eu sei que tenho recebido muitas mensagens para eu fazer um vídeo de que o que é que uma pessoa que acabou de entrar para o ginásio deve fazer. Eu vou tentar abordar os dois lados do género, ou seja, o homem e as mulheres, o que é que devem fazer e que dependem dos seus objetivos e vou tentar que seja bastante resumido e rápido, também porque não se quer amassar muito sobre isso. Também já agora, subscrevam o canal, metam um gosto neste vídeo e digam-me aí nos comentários o que é que gostavam de ver neste canal e assuntos que gostassem que eu falasse. Vamos começar. Primeiro de tudo é descobrir porque é que tu estás a começar a treinar e quais é que são os teus objetivos. Isto é mesmo muito, muito importante. Saber se estás a começar a treinar porque queres perder peso, saber se estás a começar a treinar porque queres definir, não é uma palavra muito certa querer definir, ou seja, querer definir podemos dizer que é secar, ganhar um bocadinho de massa muscular, não sei, ou se queres mesmo também ganhar massa muscular, a sério. Primeiro de tudo vamos então se queres emagrecer, se queres perder peso. Então o primeiro passo será definir o que é que tu queres fazer e quais é que são os teus objetivos neste momento, pode-se dizer até a curto prazo. Por exemplo, é muito complicado se tu quiseres perder gordura, ganhaste também massa muscular. Quando tu tens aqueles new big gains e estás, acabaste de entrar para o ginásio, vais ter resultados mais facilmente no início, como é óbvio, porque vais ter aqueles new big gains, mas é muito importante o definires, porque se tu queres ganhar massa muscular, mas também queres perder peso, escolhe um. Não tentes fazer os dois, senão vai dar merda. Se tu queres perder peso, vais ter que estar em déficit calórico. Se tu queres ganhar massa muscular, tu vais ter que estar em surplus calórico. O que é que eu quero dizer com isto? Se queres perder peso, tens de comer menos do que aquilo que gastas. E se queres ganhar peso, tens de comer mais do que aquilo que tu gastas. Isto é o básico. Imagina, se tu queres perder peso, eu aconselho-te sempre de perder peso primeiro e depois tentares ganhar massa muscular a seguir, porque senão vais ficar apenas mais gordo e não vai ser bom para ninguém. E depois vais ter mais peso para perder. Ou seja, perdo o peso que tens para perder e é o melhor de tudo. Como é que te fazes isso? Aconselho-te a treinar-te com mais altas retas, assim também acabas por começar a treinar um bocadinho de hipertrofia. E fazeres bastantes séries, fazeres séries entre 10 a 15 ou 15 a 20 reps. E no final fazeres sempre um cardio, fazes bastante cardio. Eu aconselho-te especialmente it. Mas como é óbvio, o mais importante vai ser a tua alimentação. Tu podes treinar aqui no animal, mas se estives a comer que nem um javarde, vais engordar na mesma ou então vais manter o teu peso. O que eu aconselho primeiro de tudo para uma pessoa que acabou de entrar no ginásio é até fazer primeiro full body, full body workout, durante duas, três semanas, até mesmo um mês. Ou então dividir, por exemplo, upper e low. Ou seja, treinadas a parte de cima do corpo e depois treinadas a parte de baixo. É o mais fácil, fazes dois exercícios de cada músculo, por exemplo. Chega perfeitamente e depois vais fazer o teu cardiozinho e vais fazer o teu treino. Cárdio não vale a pena estar ali duas horas na passadeira, mas vale fazeres um cardio de alta intensidade durante menos tempo. Isto para toda a gente. O melhor cardio que está cientificamente provado, que queima mais calorias e é mais saudável, é de fazeres um cardio de alta intensidade num curto prazo de tempo. Começas a perder peso, tu tens peso para perder e isto é muito importante. Outra coisa então, vamos pensar que tu agora queres ganhar massa muscular. O que é que eu vou começar a fazer? Eu aconselho para toda a gente, como disse, primeiro duas, três, quatro semanas fazer uma espécie de full body workout ou então um upper e um lower. Fazerem aos poucos exercícios compostos, podem fazer gachamento, na minha opinião. Podem fazer peso morto, mas sem peso. Ou seja, aprendam apenas como é que eles se fazem, aprendam a forma correta. Não vale a pena estar a meterem já 40 quilos cada lado no peso morto para depois já guardarem aquilo tudo, ter uma lesão e o vosso corpo não vai estar pronto para isso. Esse primeiro mês é para o vosso corpo se preparar, para vocês não terem logo muitas dores e ficarem desmotivados, que é o grande problema das pessoas. Chegam-se a caer ao ginásio logo no primeiro dia, treinam com nem animais porque foram treinar com um gajo que já treinava há dois ou três anos e no dia seguinte estão todos destruídos e pensam o quê? Isto vai ser sempre assim. Não quer treinar. Mas pronto, ou seja, começam a treinar devagar, começam com calma e outra coisa muito importante é ser consistente. Não treines só uma vez por semana ou então treinas com nem um animal durante duas semanas e depois não voltas a treinar. Ser consistente. Eu aconselho sempre no mínimo irem pelo menos três vezes por semana ao ginásio. Acho que isto é muito importante. E manterem essa consistência, malta. Tanto seja na dieta, tanto seja no vosso treino. E se vão ao ginásio, não precisam de ir mais que uma hora. Mas nessa hora, deem-me tudo. Eu agora, por exemplo, tenho andado a treinar por volta de 40 a 45, às vezes no máximo uma hora, porque é o tempo que eu tenho neste momento para treinar. Se queres ganhar massa muscular, faz primeiro essas duas, três semanas que acabaste de entrar para o ginásio apenas de full bodies, entre 10 a 15 reps. Não precisa já estar a fazer baixas reps, mas no início aproveitei essas três semanas para o teu corpo te habituar ao ginásio e o tu também te habituar a essa rotina. Depois então, podes começar. Para newbies, digamos, que acabaram de entrar para o ginásio, tens várias coisas que são boas, como é óbvio, e eu aconselho até tu a fazer a tua pesquisa por ti próprio e vejo o que funciona contigo ao longo do tempo. Mas eu aconselho sempre que podes dividir os músculos, os grupos musculares. Por exemplo, peito e tríceps segunda-feira, ombro e bíceps terça-feira, costas e abdominal quarta-feira, quinta-feira. Ou seja, tu é que tens de ver depois isto dependendo dos dias que tu tens para treinar. E isto, à medida que tu vais treinando mais e mais e mais, tu vais vendo o que é que tu preferes e como é que tu gostas de treinar também. Ou então, tu podes dividir por um clássico que eu adoro, que é o push-pull-leg. Ou seja, escolhes um dia para push. Normalmente, por exemplo, na segunda-feira, fazes peito, ombro e tríceps, ou seja, tudo o que é de empurrar. Normalmente, eu faço por volta de três exercícios de cada, no máximo quatro de cada, dependendo das reps que vocês estão a fazer e dependendo do número de séries por exercício. Depois, tens o push-pull, que é costas, trapézio, ombro posterior, bíceps também. Depois, vais ter, então, o dia que é só leg. Isto são duas divisões muito boas se tu queres ganhar massa muscular e que eu vos aconselho para quem está a começar. Outra coisa muito importante é descansa. Porque treinaste sete, oito, dez, doze vezes por semana que vais ficar a meia hora mais rapidamente. O que interessa é treinar-as bem, acreditem, o descanso é mesmo muito importante e há muitas pessoas que não dão valor a isso. O dormires, o teres um dia ou dois de descanso, de vez em quando também podes comer aquela coisa que tu queres e não estás sempre focado no arroz e frango porque não é preciso só comer arroz e frango. Eu acabei de mamar três ferroxias agora antes de treinar. E pronto, aprendam isso que vocês não valem a pena estarem que treinar que nem animais várias vezes ao dia porque vocês vão entrar num overload de treino e vão andar sempre cansados e o treino é para vos trazer uma coisa boa para a vida e não é para vos estar a estragar a vida e vocês não terem motivação e mais energia para mais nada sem ser o vosso treino. Por isso, aprenda a descansar e aprenda a tirar também algum tempo desse para ti e poderes apenas descansar. Outra coisa, tem calma. E isto acho que é o problema de muitas pessoas. As pessoas pensam que passado um mês ou dois meses é que já tem o seu corpo perfeito. É possível, jarda. Mas pronto, vais ter que ter muita calma porque isto são coisas que demoram tempo. Se isto fosse fácil, toda a gente tinha o corpo que queria assim. E não é. Vais ter que ter calma, vais ter que investir muito do seu tempo e vais ter, como eu disse, ser consistente. Mas pensa também em não sejas obcecado. Eu já passei por essa fase em que fui obcecado a 100% pelo ginásio e acredita, também não é saudável. Pessoas que só vivem para o ginásio e a vida deles é o ginásio e isso não é saudável. Eu não sei que faças vida disso e que isso seja a tua profissão. Vamos resumir aqui. Define os teus objetivos, primeiro que tudo. Depois, se fiz os teus objetivos, define um plano de treino no sentido em que define quantas vezes por semana que tu vais treinar, o que é que tu vais fazer, dependendo dos teus objetivos. Ou seja, chega ao ginásio com um plano. Não chegas lá e pensar, ok, agora é que vou decidir o que é que vou fazer hoje. Não. Tem já tudo programado para a semana. Saberes o que é que tu vais fazer. Vai te ajudar imenso, acredita. E tira-te mesmo muitas dores de cabeça. Tenha aquelas 3 semanas de iniciação, full bodys, e depois divide o teu treino em push-pull, leg, ou então 2 músculos ou 3 músculos por dia. Faz a tua divisão da forma que tu achares melhor. Outra coisa é ser consistente. Ser consistente com a tua alimentação. Isto é muito, muito importante. A tua alimentação é mesmo muito importante para conseguir realizar os teus objetivos. Descanso. O descanso é mesmo também muito, muito importante. Eu diria que é quase tão importante com a alimentação. E também o facto de teres calma também é outra coisa bastante importante porque não é amanhã já que vais ter todos os teus objetivos. Isto vai demorar tempo e é uma mistura de calma, consistência e motivação, hard work, dedication, tudo junto. E basicamente é isto. Outra coisa que eu vos aconselho bastante, principalmente se queres ganhar massa muscular, e as raparigas também podem fazer isto, não é só os homens. Vocês e as raparigas, vocês pensam que vão me agarrar num halter, fazem assim, já estão um bicho gigante. Não, as coisas não acontecem assim porque vocês não têm a mesma testosterona com os homens, por isso nunca vão ficar tão grande como os homens, naturalmente. É, façam bastantes exercícios compostos. E exercícios compostos já estão cientificamente estudados em que são os exercícios que fazem produzir mais testosterona e a queimar mais calorias, e que são os melhores também para o crescimento máximo muscular e para aumentar a vossa força. Ou seja, como agachamento, peso morto, bench press, elevações, fundos, coisas também como pesos livres, barras livres, halteres, máquinas eu aconselho mesmo só para o final do treino como exercícios complementares, ou se quiseres, por exemplo, mandar um pampudinho, ou definir, ou fazer um número mais alto de reps. Eu nunca aconselho a fazerem muita, muita carga nas máquinas, a não ser que seja mesmo o vosso objetivo, porque é o sítio mais fácil para solucionar, é sério. A maior parte das pessoas pensam que vocês vão solucionar é fazer apenas press, mas acredito que tu às vezes nas máquinas lesionas-te muito mais. Porquê? Porque a máquina é um movimento fixo. Imaginem, por exemplo, vocês têm aquela máquina que é fazer press de peito, que é um movimento fixo. O que é que começa a acontecer? Vocês quando começam a aprender e a ficar sem força, vocês começam a querer mandar os ombros para frente para conseguir empurrar o peso, coisa que não conseguem fazer na barra ou num halter, ou não conseguem fazer tão facilmente. Eu já me alisei bastantes vezes nos ombros a tentar fazer carga de bicho e go lifting em máquinas. Estranhamente, graças a Deus, até agora nunca me alisei no Men's Press, pelo menos a sério, nem em qualquer outro exercício composto. Pelo menos a sério, porque eu me lembro. Mas pronto, malta. Peço desculpa se não consegui falar sobre tudo ou todas as coisas que vocês queriam, porque eu sei que há muita coisa para falar e eu tentei comprimir isto tudo num vídeo que também não queria que ficasse muito longo. Se quiserem um vídeo mais longo e tudo bem construído e definido, digam-me aí em baixo. Muito obrigado por verem, malta. Eu adoro-vos a todos. Agradeço imenso por estarem me a ajudar. Subscrevam o canal e sigam-me a breve.